Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de Literatura de Cordel pra você. E dessa vez nós vamos ler aqui o Cordel de número 266 de um total de mil romances de Literatura de Cordel que nós pretendemos ler aqui no canal Imagens do Sertão. E com esse romance nós vamos ler a obra do autor Paulo Nunes Batista, O Negrinho do Pastoreio. Eu particularmente gosto muito, muito mesmo dessa história, eu acho uma história incrível. Se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, procure aí o botão inscrever-se, esse botãozinho vermelho aí do Youtube. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você não ativar as notificações, o Youtube não vai te avisar que nós gravamos um novo vídeo. Por isso é muito importante ativar as notificações. Muito obrigado também pelos mais de 2 mil inscritos no canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Sou muito grato a todos vocês. Deixe o like, o joinha é muito importante porque quando você dá o joinha, o Youtube entende que esse vídeo é bom e ele manda esse vídeo para mais e mais pessoas. Então vamos ler aqui o romance do autor Paulo Nunes Batista, O Negrinho do Pastoreio. Pretendo contar agora com toda simplicidade uma história comovente passada na antiguidade e que serve de lição para todo coração que não possui caridade. No Rio Grande do Sul residia antigamente um senhor rico de terras, perverso, bruto e inclemente, avarento e interesseiro, o seu Deus era o dinheiro, vivia para o mal somente. De gado e de terras era, um grande proprietário, de ouro e prata possuía, soma de um milionário, mas tendo tanta riqueza, era o cofre da avareza, da maldade o relicário. Em sua casa não dava uma pousada a ninguém, tinha a dó de um copo d'água, não dava esmola também, era ruim, mas muito ruim, tinha o gênio de Caim e a alma de Pedro Sem. Na instância desse avarento, se alguém vinha trabalhar, não ficava mais que um dia por não poder suportar, a mesquinheza sem nome, pois tinha de passar fome e sede sem reclamar. Do tipo desse indivíduo, vou dar uma descrição, era gordo como porco, sisudo como leão, a boca grande e rasgada, a língua era envenenada e a voz era igual trovão. Nas suas terras moravam alguns bandidos sem lei, para que suas palavras eram as ordens de um rei, praticando covardia, esse monstro ali vivia, conforme já declarei. A fama dele corria por longe em cada rincão, por ser mesquinho e cauíra, e ter tão mau coração, o povo zombando dele, apelidou logo ele com o nome de seu não-não. Só dois viventes no mundo, ele olhava sem desdém, o filho pequeno ainda, mas já perverso também, e um baio animal vistoso, cavalo grande e fogoso, que não vendia ninguém. Seu não-não também criava, em casa dele um pretinho, escravo cor de carvão, porém muito bonitinho, era esperto e inteligente, amigo de toda a gente que lhe chamava o negrinho. Nunca fora batizado, pobre negrinho então, sem ter nome nem padrinho, sempre tomava benção, à noite quando dormia, a Santa Virgem Maria pedindo-lhe a proteção. Eu acho esse romance incrível. E então como que sentia que Nossa Senhora vinha por pôr-lhe a mão sobre a cabeça, como bondosa madrinha, e ele em sonho lhe falava, com amor o escutava, do céu a Santa Rainha. De madrugada negrinho, o baio logo montava, e pelos pastos afora, muito tempo galopava, por ordem do seu senhor, era ele o tratador, e a ninguém mais confiava. Levava o cavalo ao banho, com zelo e dedicação, escovava com cuidado, como se fosse um irmão, com o animal conversava, ninguém com ele tratava o baio de estimação. Além desse seu trabalho, era sua obrigação, divertir por todo o dia, o filho de seu não-não, que sendo bruto e malvado, com o pobre negro coitado, fazia judiação. Quando cismava, dizia, negrinho quero montar, o preto então se abaixava, pro menino se escanchar, nas costas dele então ia, pro lugar onde queria, sem negrinho reclamar. Dava surras no moleque, sem qualquer motivo à toa, só para se distrair, dizendo sorrinha boa, quando negrinho chorava, ele ria e gritava, comigo ninguém caçua. Era tempo de corridas, e seu não-não resolveu, que o baio também corresse, e um prazo ao negrinho deu, para o cavalo treinar, e se pôs logo a apostar contra um vizinho seu. O vizinho bom sujeito, com seu não-não combinou, por mil moedas de ouro, a aposta então formou, por seus sentimentos nobres, o vizinho disse aos pobres, se eu ganhar, esse ouro eu dou. Mas seu não-não, disse eu, não caio nessa fraqueza, quem for fraco que se quebre, o forte aguente a dureza, se eu ganhar, o ouro é meu, foi a sorte quem me deu, e eu não vou dar a pobreza. Veio o dia da corrida, todo o povo se ajuntou, até de instâncias distantes a gauchada chegou, um prausava, outro bebia, era festa, era alegria, todo mundo ali gostou. Entre o povo que apostava, o bairro era o preferido, por fama de corredor, era o mesmo conhecido, seu não-não todo orgulhoso, de sair vitorioso, estava bem convencido. Quem montava o belo bairro era o risonho negrinho, muita gente achava graça de ver o pobre pretinho, no cavalo tão pequeno, mas ele estava sereno e seguiu seu caminho. O outro cavalo era, também grande corredor, muitos apostavam nele, confiando em seu valor, a pessoa que o montava, confiante, galopava com ares de vencedor. Enquanto o povo esperava, deram o sinal da partida e os dois cavalos saíram, em carreira desabrida, ia o bairro do avarento e ao seu lado o cortavento quase de cabeça unida. Grilos, pragas, assobios partiam dos torcedores, ficavam nuvens de poeiras nas costas dos corredores e a gritaria aumentava quando a aparelha passava perto dos apostadores. O negrinho se firmava nas rédeas quase chorando, dizia Santa Madrinha, ajude que está chegando, se a corrida eu ganhar, quando o patrão me pegar, se a corrida eu não ganhar, quando o patrão me pegar, sei que acaba me matando. Dizia o seu companheiro, negrinho, perdeste a empresa, vai ganhar o cortavento e disto eu tenho a certeza, e não adianta rezar, se o meu cavalo ganhar, quem ganha o ouro é a pobreza. Estavam na última quadra, perto da meta final, se o cortavento voava, o bairro fazia igual, seu não-não desesperado, gritava negro danado, puxa por este animal. Mas a três metros do ponto, o bairro de supetão escorregou sobre as patas e se estendeu sobre o chão, e o cortavento passando, chegou na frente ganhando a doida corrida então. Houve um clamor na assistência e o povo se divertiu, uns diziam não valeu porque o bairro caiu, outros diziam o dinheiro, é do que chegou primeiro, nisto o juiz decidiu. Muito gaúcho queria brigar naquele momento, mas o juiz era um velho, que tinha conhecimento, disse não tem discussão, o ouro vai para a mão do dono do cortavento. E continuou dizendo, a corrida foi na lei, quem perdeu que pague logo, eu que também apostei, perdi quem de mim ganhou, pode chegar onde estou, que eu na hora pagarei. Seu não-não ficou babando, cheio de raiva e despeito, porém teve que pagar, já que não tinha outro jeito, e com todo desaforo, foi logo atirando o ouro do vencedor sobre o peito. O vencedor, que era o dono do cavalo cortavento, ficou rindo junto ao povo, recebendo o pagamento, e aos pobres dali então, fez a distribuição do ouro do avarento. Negrinho vendo a carranca do malvado estanciero, tremia só vara verde quando cai algum pampeiro, assim que a casa chegou, o estanciero chamou um perverso cangaceiro. Mandou pegar o negrinho, pelos pulsos amarrá-lo e pelo tal cangaceiro, mandou de relho espancá-lo, desta forma seu não-não, vingava no preto então, a derrota do cavalo. O cangaceiro descia, sem dó no negro chicote, o pobre se retorcia, berrava e dava pinote, o estanciero mandava, bate mais e lhe gritava, tu vais me pagar, negrote. Quando soltaram do tronco, o negrinho desmaiou, estava banhado em sangue e a surra não suportou, um preto velho pegou e para casa levou e as feridas tratou. No outro dia, tardinha, seu não-não mandou levar, o negrinho para o monte e disse, tu vais ficar, trinta dias pastorando, o bairro e só volta quando esse prazo terminar. Trinta quadras tinha a cancha da carreira que perdeste, trinta dias ficarás sozinho aqui neste agreste, olhando meus animais, só assim me pagarás o prejuízo que deste. Junto ao bairro o estanciero deixou mais trinta cavalos e lá ficou o negrinho, sozinho a pastoreá-lo, com sede e com fome frio, os trinta dias a fio como havia de passá-los. E a noite veio descendo, muito escura e muito fria, negrinho com sede e fome, muito medo tremia, e chorava soluçando, o escuro da noite olhando, sozinho, sem companhia. Negrinho muito cansado, enrola a corda na mão, onde estava preso o baio e se senta sobre o chão, e olhando as trevas sem fim, se recostou no cupim, murmurando uma oração. Era uma oração singela, que toda noite rezava, chamando pela madrinha, Nossa Senhora chegava, e o negro adormecia, enquanto a Virgem Maria, para ele dormir, cantava. Já muito tarde da noite, negrinho então se acordou, olhou o céu estrelado, e a estrela d'alva avistou, veio um bando de guarás, farejando em um delizaz, mordeu a corda e curtou. Quando o baio se livrou, relinchou cavando o chão, e já partiu galopando no meio da escuridão, os trinta animais seguiram, e com o baio se sumiram no tropéu feito um trovão. Negrinho se levantou, já era tarde demais, ouviu apenas o baque dos cascos dos animais, e um berreiro, um alarido, que lhe doía no ouvido, era o bando de guarás. Os galos amildavam lá nos terreiros além, mas o céu não se enxergava, e nem a terra também, a serração que descia, de branco tudo cobria, negrinho só, sem ninguém. Mais tarde, já dia claro, o menino branco veio, e não vendo os animais, serve logo de correio, com seu coração daninho, contou ao pai que o negrinho perdera seu pastoreio. De novo o patrão malvado, mandou o negrinho amarrar, no tronco e trinta lapadas, de chicote mandou dar, o pobrezinho coitado, lá ficou desacordado o sangue em gota pingar. Já de noite, noite escura, veio seu não-não bandido, e ordenou-lhe, negro à toa, vai campear o perdido, se acaso faltar um só, vai sofrer mais do que Jó, para não seres distraído. Chorando e gemendo muito, o negrinho então seguiu, pensou na santa madrinha, e uma ideia lhe acudiu, no oratório daquela, pegou um coto de vela que estava aceso e partiu. Partiu pela noite imensa, em busca dos animais, subiu montes e descidas, por campinas e gerais, a vela abenta pingava, e em cada pingo ficava uma luz brilhando atrás. O milagre que fazia a santa mãe de Jesus, a madrinha do negrinho, que a noite enchia de luz, para que seu afilhado, o inocente judiado, levasse a pesada cruz. A noite ficou tão clara, e os bichos não se acordaram, os bois ficaram deitados, e quando os galos cantaram, os cavalos avistando, negrinho foi se montando, no bairro então regressaram. Voltou de novo o negrinho, para o monte onde o seu senhor lhe ordenara que ficasse, de guarda como pastor, na mão na corda enrolando, no cupim foi se encostando, o negrinho sofredor. Foram a luzes se apagando, e o pobrezinho dormiu, mas antes, gemendo a bênção, da santa virgem pediu, e as corujas não cantaram, nem os guarais retornaram, bicho nenhum lhe buleu. Porém, pior do que as feras, o filho do patrão veio, o negrinho ainda dormia, sem de nada ter receio, e a corda ele ali cortou, e os cavalos enxotou, botou fora o pastoreio. Quando o negrinho acordou-se, ficou gemendo a chorar, o menino correu logo, ao pai depressa contar, que os animais fugiram, dois homens ali seguiram, para o negrinho amarrar. O negrinho abriu os olhos, e sentiu grande aperreio, quando viu que novamente perderam seu pastoreio, nisto os dois homens chegaram, e com força o amarraram, cada qual mais bruto e feio. Trouxeram o pobre amarrado à presença do patrão, este mandou pendurá-lo pelos pulsos no morão, e dar-lhe sem piedade, até matar a vontade do seu negro coração. De dor negrinho gritava, e seu corpo retorcia, a cada nova relhada uma ferida se abria, mas o patrão ordenava, e o chão já vermelho estava pelo sangue que escorria. Bateram-lhe tanto, tanto, que o negrinho se calou, mas antes pela madrinha, virgem Maria, chamou, com o corpo todo lanhado, o negrinho judiado, ali mesmo desmaiou. Porém sua voz ficou, chamando Nossa Senhora, como se fosse uma música, a subir de espaço afora, o carrasco espancador, ficou cheio de pavor, e correndo foi-se embora. Então veio seu não-não, olhar de perto o negrinho, o corpo banhado em sangue, do inocente coitadinho, pelos pulsos pendurado, estava imóvel parado, quietinho, bem, bem, bem quietinho. E como já era noite, escura, triste e fechada, seu não-não desgraçado, para não gastar enxada, fazendo cova mandou-o tirar o corpo e levou-o para uma estrada abandonada. Havia ali, logo adiante, um enorme formigueiro, era uma grande panela, conforme diz o campeiro, com seu coração daninho, o cadáver do negrinho lá jogou o estanceiro. Depois, cortando uma vara, com as formigas buliu, assanhou de tal maneira que um bando delas saiu, de dentro do formigueiro, e com grande desespero, todo o negrinho cobriu. E só depois que ele viu as formigas devorando, o corpo do pobrezinho é que foi se retirando, sem sequer olhar para trás, rindo como Satanás, quando ao inferno vai entrando. Nesta noite, seu não-não sonhou que ele era o diabo, que tinha dois chifres grandes, pés de bode e enorme rabo, e de todos os caminhos, lhe surgiam mil negrinhos, e ele a todos dava cabo. Sonhou que tinha mil filhos, todos de rabo e chifrudos, tinha mil cavalos baios, aleijados barrigudos, mil vezes mil sacos de ouro, e que todo esse tesouro eram os bichinhos miúdos. No sonho seu não-não via, que ele mesmo se afundava, junto a tudo que ele tinha, no formigueiro onde estava, e cada formiga era, uma pequenina fera que seu corpo devorava. E a noite negra e comprida foi passando, foi passando, de manhã o sol não veio, era a serração tomando, tudo e três dias assim, e o mesmo sonho ruim, seu não-não sempre sonhando. Os peões bateram os campos para ver se achavam os cavalos, mas nem sequer rastros viram por onde pudessem achá-los, do rumo ninguém sabia, era inútil, não havia quem conseguisse encontrá-los. Três dias depois do crime, o malvado estanciero foi ver o que é que restava do escravo no formigueiro, e o que viu naquela hora, de medo quase estupora seu coração carniceiro. Pois quando chegou bem junto da boca do formigueiro, negrinho de pé sarado, sorridente e prazenteiro, a pele lisa brilhando, ainda as formigas tirando do corpo muito ligeiro. E ali junto do negrinho, o cavalo baios estava, e toda a tropa completa, nenhum cavalo faltava, e à frente como um vigia, a Virgem Santa Maria, seu filhado, aguardava. A santa estava tão linda e tão serena e tão pura, com a mão sobre a cabeça do negrinho lá da altura, o estanciero mesquinho, ajoelhou-se ante o negrinho, sentido grande tremura. Negrinho limpo e risonho, no belo bai o pulou, e em pelo mesmo sem rédeas, para o monte ele tocou, e seguindo sua trilha, a reluzente tropilha, o negrinho acompanhou. E da morte do negrinho, a notícia então correu, porém lá no formigueiro não havia sinal seu, e logo também falavam de muitos que o encontravam sem saber que ele morreu. Os tropeiros, os andantes que vinham pelas estradas, mascates e carreteiros que dormiam nas pousadas, diziam ter no caminho, visto no bairro um negrinho pastoreando as manadas. Nos ermos do pampo imenso, nas noites de lua cheia, muitos escutam o tropéu, da tropilha que tropeia, são sempre trinta animais, que no seu bairro sagaz o negrinho pastoreia. Os malvados se assombraram vendo aquela aparição, muitos caíram de joelhos, implorando a Deus perdão, e as pessoas caridosas, as almas santas piedosas, rezavam com devoção. Rezavam e acendiam velas pela alma do judiado, daquele pobre negrinho e inocente assassinado, que o objeto perdia, e ao negrinho então pedia, logo o objeto era achado. Pois como o negrinho achou os cavalos do patrão, que andava pastoreando no meio da escuridão, do mesmo jeito acharia, aquilo que se pedia, pedindo numa oração. A Virgem Nossa Senhora era do negrinho a guia, e por isso ele encontrava aquilo que se perdia, mas somente ele entregava, a pessoa que rezava, e uma vela lhe acendia. Pois a luz daquela velha, o negrinho ia levar, a sua santa madrinha pagando a do seu altar, que ela uma noite tirou, e cuja luz lhe ajudou, ao pastoreio encontrar. Todo ano, por três dias, negrinho desaparece, deve estar no formigueiro, por onde ele some e desce, a tropilha então se espalha, e pelos pampas, três malha, o medo na gente cresce. E quando estouram as manadas nas instâncias muito além, as cavalhadas disparam, como se tivesse alguém que assustasse os animais, alguns somem e não veem mais, e a gente não vê ninguém. Porém, ao nascer do sol, do terceiro dia então, o bairro relincha perto, do negrinho seu bridão, e ele o monta em disparada, sai junto à cavalhada, que sumiu de seu não-não. E assim vai campos em fora, negrinho do pastoreio, montado num belo raio, em pelo não traz arreio, pelos campos e coxilhas, ele conduz as tropilhas, risonho sem ter receio. Anda sempre procurando alguma coisa perdida, e põe perto da pessoa, se a graça for merecida, e se a pessoa acender, uma velha oferecer a santa virgem querida. Porque do negrinho é ela, a madrinha protetora, é quem socorre no mundo, a pessoa sofredora, quem apara o desvalido, e faz achar o perdido, com sua luz salvadora. Seu não-não, desgraçado, de remorso enlouqueceu, dizem que a ele o negrinho, muitas vezes apareceu, e ele de joelhos no chão, ali pedia perdão do crime que cometeu. Esta pequenina história é um exemplo, é uma lição, para quem vive no crime, no orgulho e na ambição, quem procura o bom caminho, é salvo como o negrinho, tem de Deus a proteção.